Boa tarde, eu sou o Walter Santos e você já está acompanhando o programa Conexão, que hoje mostra o funcionamento das marcações dos transportes da saúde aqui no município de Itapes. Cerca de 130 pessoas saem todo dia de Itapes buscando atendimento especializado, tanto em Porto Alegre como em Camacuã. Isso corresponde a dois ônibus mais quatro carros que fazem esse vai e vem. No programa Conexão de hoje, quem vai avaliar essa situação são as pessoas que realmente precisam desse tipo de atendimento. Então, por isso, a gente vai ficar aqui na porta conversando com essas pessoas, com esses pacientes, para saber se de fato esse tipo de serviço aqui da Prefeitura Municipal de Itapes está correspondendo ou não às expectativas dos moradores aqui da cidade de Itapes. E também, claro, vamos explicar para vocês como funciona esse tipo de atendimento para você que precisa ou que tem um familiar que necessite de um atendimento especializado, tanto em Porto Alegre como em Camacuã. Bom, está saindo agora aqui da parte de agendamento de transporte do município a Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, hoje o programa Conexão está aqui na porta para saber se esse tipo de atendimento da saúde está correspondendo ou não às suas expectativas. Está conseguindo fazer as marcações? Está indo para Porto Alegre, para Camacuã? Porto Alegre. Sempre me trato em Porto Alegre, na Santa Casa, há muito tempo. Sempre fui bem atendida. Não tenho nada a dizer daqui da saúde. Tudo que eu preciso, eles sempre me correspondem nas minhas necessidades. Sempre que eu preciso, eu tenho... Hoje é segunda-feira pela manhã. A senhora marcou a próxima viagem para quando? Amanhã, às 5 da manhã. Deu certo? Certinho. Tinha lugar? Tem lugar, sim. Foi rapidamente atendida aqui? Rapidamente. Aqui, para mim, sempre foi muito bom. Então, a senhora considera como satisfatório esse tipo de atendimento aqui da Prefeitura? Para a minha família, sempre, 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 a gente sempre foi bem atendido. Pouco tempo, meu marido teve problema de próstata, teve que fazer rádio lá em Porto Alegre. A gente ia todo dia, nunca teve problema nenhum. Sempre muito bem atendido mesmo. Já foi bem atendido. Das outras vezes, também, já foi bem atendido. A gente só tem a agradecer a saúde aqui, porque para nós tem sido muito, muito bom. Toda vez que a gente precisa, é bem atendido. Isso que eu queria te perguntar. A saúde está correspondendo às tuas expectativas, como morador aqui de Itapes? Graças a Deus, eu só tenho a agradecer, porque todas as vezes que preciso da saúde, preciso do hospital, todos os atendimentos aqui, os postinhos de saúde, todos são bem atendidos. Eu não tenho nada a me queixar. Muito bom atendimento. Sempre sai no horário certo, sempre quando vai marcar é bem atendido e consegue a marcação para o dia que o senhor precisa retirar os remédios em Porto Alegre. Exatamente, é o que acontece. Sempre que eu venho, o atendimento é de primeira qualidade para mim, eu entendo. E sempre os atendimentos são os melhores que eu tenho, até agora, tem acontecido para mim, para a minha família aqui dentro de Itapes. Nós não temos nada a nos queixar. Tudo muito bom. Agradecimento ótimo. Bom, e agora o programa Conexão está conferindo para ver se está dando tudo certo com os pacientes que estão buscando passagem, que buscam o transporte da saúde para o seu atendimento. Estou aqui com a Cristina. Cristina, deu tudo certo? Tu está indo para onde? Para Porto Alegre. Marcou para quando? Para amanhã. E deu certo? Deu. Chegou hoje para marcar para amanhã? Não, não. Eu já tenho marcado, já tenho agendada. Só fez a comprovação? Só comprova daí. E qual a tua opinião sobre esse tipo de sistema aqui da Prefeitura de Transportes, do agendamento? Para mim, tem sido bom. Eles têm atendido certinho no momento e tudo, né? Sempre quando eu preciso também, né? Tem correspondido às tuas expectativas. Até eu estou indo terça, quarta e quinta para Porto Alegre na CD, né? E sempre? Aí eu trago o comprovante das consultas e eles sempre agendam para mim, sempre antes, para não chegar na hora, não ter. É que é bastante gente também, né? E sempre sai pontualmente, funciona tudo direitinho. Sim, aham. E eles esperam também, se atrasar a consulta, eles aguardam um pouquinho, a gente entra em contato com o guia, né? Eles largam a gente na frente, aonde vai consultar, pega depois direitinho ali. Para mim, não tem problema nenhum. Funcionando então, Cristina, perfeitamente o transporte da saúde aqui. Sim, para mim está tudo tranquilo, né? Qual é o feedback que tu que atende na ponta de lança dessa gestão e que faz essa marcação? Tem que coordenar todo esse sistema para sair tudo redondinho, tudo certo. Qual é o feedback que tu tenhas recebido da população? Assim, não temos reclamações de motorista, de guia. O atendimento é muito bom. O nosso ônibus é muito bom com ar-condicionado, né? Então, assim, a população gosta, realmente gosta do transporte, é um bom transporte e ajuda para quem não tem condições realmente. Consulta pelo SUS, tem uma demora de, às vezes, de um ano para te conseguir essa consulta e, às vezes, tu não tem o dinheiro da passagem. Então, assim, a população, a confirmação é muito boa para a gente aqui.